A direção estadual do Podemos anunciou na noite desta segunda-feira a expulsão do deputado federal Marco Feliciano por motivos de falta de conduta e ética. O deputado ainda pode recorrer à direção nacional do partido. A expulsão foi assinada pelo presidente estadual, vereador de São Paulo, Mário Covas Neto. Marco Feliciano diz que ser expulso de um partido por apoiar o presidente Bolsonaro é motivo de orgulho, por isso aceita a decisão. Ainda também nota de esclarecimento, o deputado diz que salienta que se tratou de um processo de exceção onde sequer foi intimado a se defender. Ainda segundo Feliciano, um outro ponto que ele cita em sua rede social, são todos mentirosos, se fossem verdade teriam que expulsar quase todos os deputados federais, pois como eu, pediram à Câmara ressarcimento de gastos em saúde. Afirmo que jamais cometi qualquer irregularidade na minha vida e quem disser o contrário será devidamente processado civil e criminalmente. Por fim, deixo claro, diz Feliciano, que tudo é uma trama do presidente estadual, Mário Covas Neto, que colocou o partido a reboque dos interesses de Bruno Covas.